Como alterar a URL de um site? Você tem um site de WordPress e quer alterar essa URL, por exemplo, que está em uma pasta lá, nome do teu domínio, barra teste, barra novo, algo assim, e você quer trazer esse site para a raiz. Como que você faz isso? Nesse vídeo eu vou te ensinar. Só peço para vocês que vejam o vídeo até o final, não passem o vídeo. Eu gravei um vídeo há um ano atrás, mais ou menos, sobre isso, um vídeo bem rápido, eu sei que foi bem rápido, eu vou explicar mais detalhado hoje, mas não passe o vídeo, não passe partes do vídeo, e também se você não tem um conhecimento, se você não se sente seguro em fazer isso, não faça, tá? Eu realmente peço para vocês não fazerem, se vocês não têm uma segurança sobre isso, porque vai derrubar o seu site. Isso é inevitável, estou sendo bem sincero com vocês, estou abrindo o jogo aqui, se você não sabe o que fazer, se você não se sente seguro, seu site pode cair, realmente você vai ficar sem o site. Então não faça isso se você não tem segurança. Se você sente que você tem segurança, se você vê o tutorial inteiro, não passe nenhum minuto do tutorial, nenhum segundo, assista completo. Se você sente que você tem segurança para fazer isso, então beleza, bora assistir o vídeo, e eu tenho certeza que se você assistindo ele passo a passo, que eu vou passar aqui, eu vou instalar o WordPress, vou instalar ele numa pasta barra novo, que é provavelmente o que vocês vão fazer, aí o barra teste, mas eu vou colocar barra novo, que vai dar a mesma, que vocês vão entender ali, e vou fazer a troca da URL. Vai ter uns 10 minutinhos o vídeo, que talvez em 7 a 10 minutinhos é um pouquinho mais longo, mas se você assistir inteirinho, eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante com isso, tá? Então bora lá para o vídeo, pessoal. Esse aqui é um painel Cpanel, né? Que é o que a maioria usa, né? Que é o que eu recomendo para vocês usarem, quem é iniciante ou está começando, a melhor coisa que tem usar Cpanel, tá? Independente da hospedagem que você escolher, esse painel aqui é do próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, e esse painel aqui é uma hospedagem grátis, tá? Uma hospedagem que eu não estou pagando nada para ter ela, só que só vou falar isso no próximo vídeo, né? Que provavelmente vai na terça-feira, esse vídeo vai na hora. Essa aqui é a tela inicial, vou rolar aqui até achar aqui, ó, Soft Tacos, alguma coisa assim, clico nele aqui e ele vai instalar, tá? Eu vou passar bem rápido, mas se você tiver alguma dificuldade, coloca na velocidade um pouco mais lenta ou vai pausando, tá? Porque a ideia aqui não é ensinar vocês como instalar o WordPress, tá? A ideia é como mudar a pasta. Bom, eu vou instalar aqui o WordPress, eu vou colocar em uma pasta diferente, como se ele me permite aqui, ó. Essa aqui é a pasta básica do WordPress, tá? Bem básica, né? Vai ser em qualquer painel, é, de... Qualquer painel de, é, cPanel, tá? Eu vou colocar aqui, ó, barra novo, que é o diretório. Se eu deixar vazio, ele vai ficar na pasta raiz. Então, eu vou colocar aqui, pasta novo. Poderia ser teste também. Poderia ser o nome de vocês. Então, eu vou colocar barra novo aqui e ele vai instalar na pasta novo, tá? Não é HTTPS, porque eu não tenho certificado aqui. Então, eu não vou instalar também, então eu não perdi muito tempo. Aqui, ó, barra novo. Então, vamos lá instalar. Eu vou cortar aqui o tempo da instalação, tá? Tá num... Pronto, tá instalado aqui em barra novo. Deixa eu abrir aqui o site em barra novo. Vou publicar aqui e ele vai abrir. Ó, a instalação tá perfeita. Tá lá, dinho, bonitinho aqui. Barra novo, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou alterar essa instalação. Ó, tá vendo aqui, ó, que tá barra novo? Tá vendo aqui, ó? Essa opção. Barra novo. Então, tá. Aqui tem o admin, né? Eu vou abrir o admin aqui. Ele já conectou no admin aqui. Vou em configurações. Ó, barra novo também. Barra novo aqui também. O que eu devo fazer? Primeiro passo. Respira. Respira. Mantenha calma. Isso aqui realmente é delicado, né? Eu já faço isso aqui há muito tempo, então pra mim é tranquilo. Mas se você tá fazendo a primeira vez, respira, tá? Não pula nenhum passo. Agora que é o momento decisivo aqui. É o momento mais importante. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no seu cpnl. Você vai vir aqui no seu painel e vai buscar arquivos. Se a sua hospedagem for em português, né? Como eu tô usando aqui, é em inglês. Eu vou colocar file. Essa daqui, ó. Essa pastinha aqui, que é onde vai estar instalado o WordPress. Aqui, ó. Catedox. Aqui tá o nosso site. Tá vendo que ele tá instalado aqui na pastinha barra novo? Então, o que eu vou fazer? Aqui tá a parte do admin do WordPress. E aqui tá meu arquivinho file. O que eu vou fazer? Primeiro eu altero aqui. Não é aqui, tá? Primeiro aqui. Eu vou repetir bastante, porque pra você realmente fixar no documento. Isso aí. Vou clicar no botão direito aqui. E vou trazer os arquivos pra cá, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Eu posso fazer por aqui. E alterar, tal. Posso entrar na pastinha e mover pra dentro, tá? Mover, no caso, aqui pra raiz. Que é isso que eu vou fazer agora. Vou clicar aqui. Pronto. A pasta nova aqui tá vazia. Então, eu transferi todos os arquivos pra cá, tá? Então, eu vou deletar a pasta nova. Todos os arquivos estão aqui nessa pastinha, tá? Só confere pra ver se estão todos certinhos aqui. Tá vendo que tem uma cópia aqui, ó? Dá uma conferidinha pra ver se todos os arquivos estão certos, tá? Todos que são ok. Se tiver tudo ok, beleza. Assim, ó. O teu site já tá aqui transferido, tá? Se você não alterar aqui agora, se você não tiver deixado essa janela aberta, lembre-se, você tem que ter deixado essa janela aberta, tá? Isso é um passo muito importante. Se você não deixou ela aberta, se você for abrir depois que você fez a transferência lá, vai dar erro. Então, você vai ter que deixar essa janela aberta, tá? Só lembra disso. Deixe essa janela aberta. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui pra raiz. Então, ó. Lembrando, só recapitulando. Você vai transferir os seus arquivos aqui pra dentro, pra passar raiz. Só que você tem que ter deixado essa janela aberta. Essa aqui tem que tá do jeito que tá aqui, tá? Depois que você faz isso, você vai apagar o endereço lá e vai deixar assim, ó. Que nem eu fiz aqui. Barra, barra. E agora, você vai clicar em salvar. Ele vai deslogar. Pronto. Ó. Tá vendo que ele deu esse erro aqui? Não tem problema. Relaxa. Agora a gente vai voltar lá pro nosso painel. Aquele painel que a gente criou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, como que tá ele aqui. Eu vou baixar aqui a tela, pra vocês poderem ver, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá certinho? Tá vendo que o site tá funcionando? E tá? Aqui, ó. O WordPress fácil. Ele fez a alteração. Tá aqui alterado o nosso site pra URL certa. Agora, o que você vai fazer? Ainda não terminou, tá? O que você vai fazer agora? Você vai lá no seu PHP My Admin. Aqui, ó. Entrar nele. Deixa eu clicar aqui. Nem sempre é necessário fazer isso, tá? Nem sempre. Se você vier no seu site e der esse erro aqui, esse erro 500 que ele não encontrou, você vai fazer esse passo que eu tô falando pra você, tá? Nem sempre é necessário, tá? Só lembrando. Às vezes ele não pega mesmo. Às vezes acontece de não pegar. Mas depende bastante da hospedagem, tá? Porque às vezes quando você salva aqui, ele já fixa lá o domínio. Mas nesse caso, o que você vai fazer? Alterar o ht-axe. Deixa eu alterar aqui. Deixa eu digitar aqui. Ó, aqui tá vendo aqui o barra novo aqui, ó? Tá vendo aqui? Eu vou tirar esse barra novo. Vou deixar aqui só a barrinha. Tá vendo? Deixa só a barrinha ali. Deixa a barrinha aqui. E eu vou salvar. Esse é um dos passos que você pode fazer. Se der erro lá. Aqui, ó. Se der erro 500, você vai fazer aquele passo que eu falei pra você, tá? Agora, vamos ver se ele vai funcionar aqui. Ele ainda tá jogando pro barra novo ainda. Então, a gente vai lá no painel e vai alterar no painel, tá? Geralmente, numa hospedagem, dependendo da hospedagem que você tiver, ele não vai acontecer isso, tá? Nessa daqui, ele não tá salvando alteração lá no banco de dados. Caso você tenha alterado lá, a URL aqui na pastinha, e alterou também o ht-axe, ele não voltou, continua dando erro 500. Você vai vir aqui no seu painel, vai buscar aqui, ó, PHP no admin. Vai abrir esse arquivo aqui, ó. WP-config, vai editar ele. Algumas hospedagens, ele não deixa editar aqui direto, tá? Você tem que baixar o arquivo e enviar de volta. A minha, ela deixa aqui, tá? Você vai abaixar ele, vai pegar esses arquivos aqui. Agora, a gente vai lá no nosso PHP no admin e eu vou conectar ele lá. Vamos abrir o banco de dados. Não é uma coisa complicada, tá? Pode ir tranquilo, assim, se você sente que você tem uma confiança. O ideal é você fazer um teste, tá? Sempre faça um site de teste e tenha um backup. Antes de fazer qualquer loucura, assim, ou qualquer coisa que você não quiser ter a confiança. Por que que servem esses arquivos aqui? Cadê? Esses arquivos aqui. Caso a sua hospedagem seja, por exemplo, local web, uma ou outra, às vezes ela pede esses dados aqui pra você conectar no PHP My Admin. A minha aqui, ela foi direto. Então, não, principalmente porque eu uso Cpanion, mas quando não é Cpanion, aí é tudo mais complicado. Chegando aqui na tela do painel do PHP My Admin, você vai clicar aqui, ó, em Options, e vai aparecer aqui onde está o URL. Tá vendo que é o site URL Home. Tá vendo que aqui está diferente? Então, você vai editar. No caso aqui, eu vou clicar em editar. Vou vir aqui e vou apagar esse barra novo. Vou clicar em executar. Aqui embaixo é a mesma coisa. Vou clicar aqui em executar. Bem tranquilo. É só clicar em editar e vai mudar, né? Vocês já viram aqui, ó, vou repetir, ó, vou clicar aqui em editar, aqui do lado do temazinho, e agora já está, já está certinho, né? Antes estava barra novo. Eu só peguei e apaguei e deixei com a minha URL certinho. Fiquei em executar e o pão. Só isso já vai resolver, tá? Outra coisa, a gente vai fazer, a gente pode voltar aqui na nossa estrutura aqui, né? Você alterou lá a pasta Options, né? Agora você vai vir aqui em User e vai alterar também em User, tá? Vai vir aqui em Alterar também. Vou clicar aqui. E alterar também aqui o barra User. Eu vou alterar a senha também, porque eu esqueci a senha. Como que faz para alterar a senha aqui? A gente vai apagar aqui essa Key e vai alterar a senha aqui do lado, tá? Vou usar essa senha aqui e vou colocar com MD5. MD5 e vou mandar executar. Pronto, ele já salvou aqui. Agora eu vou no nosso painelzinho aqui. Admin e vou colocar a senha. Pronto, ele já conectou aqui. Eu vou salvar a senha para o PC. E aqui a gente pode vir aqui no nosso WordPress, clicar aqui, ó. E vou dar mais um save. Só por garantia para ele refazer lá o HTTP. Aqui em links permanente. Vou mudar aqui a estrutura. E quando eu faço, quando você clica aqui em links permanentes e clica em salvar, ele refaz o HT Access, tá? Então é interessante você fazer isso. Então é bem tranquilo, né? Só vou recapitular com vocês aqui. O que você vai fazer? Deixar essa página aberta. Aqui estava a barra novo. Deixa assim. Vai vir aqui na pasta aqui dos files. Aqui tinha a barra, a pasta novo, né? A pasta novo. Vou colocar em qualquer coisa aqui, só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Pasta novo. Aqui estava os arquivos. Você vai pegar esses arquivos e vai mover para a raiz. Lembrando que tem que deixar aberto essa parte de configurações. Então você vai mover para a raiz aqui. Depois que você moveu para a raiz aqui, você vai vir aqui e vai tirar esse barra novo. Geralmente fazendo só isso, já funciona, tá? Nesse caso não funcionou. E o que a gente precisou fazer? A gente veio aqui no PHP My Admin, né? Você vem aqui no seu painel de controle, PHP My Admin, vai entrar no PHP My Admin, vai entrar na estrutura do bloco de dados. Deixa eu só conectar aqui. Você vai vir aqui, vai clicar em PHP My Admin, vai entrar no seu painel de controle, vai clicar aqui em Options e vai alterar. Vai fazer alteração ali. Vai trocar aqui, ó, o endereço aqui. Esses dois itens, né? E também vai em User aqui, tá? E vai fazer alteração. Aqui em User, tá? E se você, caso você esqueça a senha, não faça isso, não altere aqui, tá? Você vai lá pelo painel mesmo e pega aqui no painel. No último caso, se você realmente não tem, é você tira aqui a Key e refaz a senha aqui, tá? E aqui você coloca como MD5. Mas eu não aconselho a fazer isso, tá? Só se você realmente tiver segurança. Sobre todas essas alterações, só faça isso se você realmente sentir o que você consegue fazer. Não é tão simples assim, né? Tipo, quando dá esses erros, assim, não é tão simples. Se você vir aqui só aqui e alterar e não der erro, beleza, perfeito. Mas, às vezes, pode ser que realmente a tua hospedagem lá não aceite o HT-Axis de algum problema e, realmente, ele não... Você tem que fazer todos esses espaços, né? Também tem... Você tem que alterar aqui o HT-Axis, né? Tem que verificar se ele tá com... Se ele tá com a URL certa, né? Se aqui tá certinho. Lembra que a gente tava com barra novo aqui? Então, você verifica se tá certinho, se ele foi refeito. E é... Aqui vem aqui no PHP MyDmin aqui, verifica também se aqui tá certinho. E se tiver tudo certinho aqui, essas configurações, ele vai funcionar, tá? Só que só faça isso se você realmente tiver segurança. O ideal é você fazer isso numa base de teste primeiro. Cria lá mais uma instalação do WordPress. A maioria das hospedagens deixa fazer isso. Cria primeiro uma instalação de teste bobinha só pra você fazer e testar. Faz isso umas duas ou três vezes pra você sentir confiança e daí manda bala. Agora, se realmente não tem opção mesmo, você tá... Tá numa situação bem complicada, você também pode pedir pra hospedagem fazer isso, tá? A maioria das hospedagens boas farão isso. Então, não se sinta com medo, tá? Pode pedir pro suporte que eles vão fazer e pra eles é muito rápido. É muito fácil. Pode ver aqui. A gente faz aqui... Eu posso fazer isso aqui em cinco minutos. Demorou um pouquinho porque eu tô explicando pra vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, se o tutorial não ficou muito claro, se tá com bastante dificuldade mesmo, me manda um comentário aqui que eu faço outro vídeo. Eu posso fazer dez vídeos pra vocês até que fique bem claro, tá? Aqui no canal tem várias dicas de WordPress. Clica aqui embaixo e verifica outros playlists de como começaram o WordPress, como instalar o WordPress. Espero que vocês gostem. Até mais!